Salve, salve rapaziada, dan aqui na área para mais vídeo de Sansei, pessoal, sexta-feira, famoso sextou, dia 15 de dezembro, vamos lá conversar com vocês hoje aí, no vídeo de hoje, a respeito da grande final aqui do Jamiel América, né, então a gente conseguiu ali fazer uma campanha insana, absurda, né, na conta do Kisaba, então desde a semana passada a gente está fazendo esse conteúdo diferente para vocês, então jogamos toda a classificatória em live lá na Twitch, né, conseguimos a classificação nos dois Jamiel, né, não só o Global, né, o América, mas também o Europeu, no Europeu segunda-feira a gente já foi eliminado, mas aqui no Servidor América a gente foi chegando, foi chegando, segunda, terça, quarta, quinta, né, e aqui operamos aí praticamente um milagre, né, e estamos aqui sendo candidatos a vencer o Jamiel, mas porém vamos enfrentar aí a Evil Goku, né, então falar um pouquinho com vocês a respeito do Jamiel, né, aqui as minhas expectativas aí e previsões para hoje, né, E o principal, pessoal, tivemos mudanças muito, mas muito interessantes lá no reparo do Albafica, lá no Servidor de Teste da China, em menos de 24 horas depois do seu lançamento oficial ali no Servidor de Teste, então já fica até o final do vídeo, pessoal, se puder deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, vamos lá, tem algumas coisinhas importantes para conversar com vocês no vídeo de hoje, tá? Pessoal, primeiramente aqui com relação ao Jamiel, né, então ontem a gente acabou ali vencendo a conta do Antoniades, né, pilotada ali pelo Renato, tá, então aqui a gente conseguiu um resultado surpreendente, né, veio aqui com umas estratégias, com uma comp muito, mas muito chata de enfrentar, que é um time de Artemis mais lento, aí tinha uma Saori curando, tinha aqui três mecânicas de revive, então Pandora, Marechal, Caim, a própria Saori, esse Milo aqui machucando bastante, então me deixou todo confuso ali, todo nervoso, né, mas no final deu tudo certo, aqui na última partida a gente fechou aqui com o time de Pandora, né, ali o Money Gold ficou vivo, quase que azedou para o nosso lado, mas foi muito legal, né, e por outro lado aqui, na outra semifinal tivemos o confronto de duas super, hiper, megas, baleias, jubartes, né, então a conta do Virgo Shaka, que até então era um competidor mais forte ali desse Jamiel, né, com a ausência do Dante, contra a Evil Goku, que é a antiga conta da Vermouth, né, também já foi campeão aqui algumas vezes, a atual vice-campeão é do mês de novembro, né, então a luta aqui de dois gigantes, é, e aqui o Evil Goku, a antiga Vermouth, conseguiu surpreender o Virgo Shaka e se classificou para a final aqui vencendo por 3x1, né. Pessoal, hoje é o dia da grande final, né, lembrando, o jogo vai acontecer de forma oficial às 10 horas da noite, a gente vai estar jogando ao vivo com vocês na live da Twitch, né, tá aqui o link na descrição do vídeo, e pessoal, sendo bem sincero, tá, é claro que a gente vai treinar aqui bastante durante o dia, vai tentar elaborar uma estratégia específica para tentar bater de frente com ele, mas não dá para dizer para vocês, olha, aposta em mim, a gente está ganhando de todo mundo, né, a gente está voando, pessoal, não dá, tá, é muito, mas muito, mas muito difícil, é, não chega nem perto aqui, é, da força das contas que eu enfrentei até chegar no dia de hoje, tá, então sendo bem sincero para vocês, a aposta mais segura aqui é no Evil Goku, tá, a nossa conta do Kisaba ali é uma conta Mixer 11 e a conta aqui do Evil Goku é uma conta Mixer 15, tá, então é um confronto muito, mas muito difícil, só para vocês terem uma ideia aqui, é, deixa eu mostrar o meu Aldebaran divino, né, que é esse aqui, ó, então pode ver que o Aldebaran tem 148 mil de vida, né, aí coloquei velocidade, coloquei crítico, aqui eu vou mostrar para vocês as nossas perfurações, né, então 715 de perfuração cósmica, né, aqui demonstra o meu Mixer e aqui a perfuração física, né, com os cosmos, com as inscrições e tudo mais, 1423, tá, então esse aqui é o meu Aldebaran divino, tá, prestem atenção no Aldebaran da Evil Goku, os mesmos cosmos que eu estou utilizando, né, porém numa qualidade aqui de subatributos muito, mas muito melhor, né, muito mais perfuração, muito mais refino, tá, e aqui pessoal, ele tem 172 mil de vida, tá, a conta dele, o Aldebaran dele tem 24 mil de vida a mais do que o meu, tá, é claro que o meu está um pouco mais rápido, né, o meu está com mais nível crítico, e aqui pessoal, na questão das perfurações, enquanto eu tenho lá 714, ele tem aqui 991, então quase mil de perfuração, e aqui a perfuração física, ele passa dos 1.700, tá, então sejamos bem realistas aqui, né, é claro que eu não estou me dando por vencido, vou tentar elaborar aqui um negócio muito louco, né, para ganhar dele hoje, mas o cara é uma pedra, o cara é um muro, né, e vai ser muito, mas muito difícil a gente vencer a partida de hoje, né, vou tentar? Vou tentar bastante, né, mas já aviso vocês aqui, que é bem difícil da gente operar esse milagre, tá, pessoal, com relação às apostas aqui, é um fato bem curioso, de manhã, desde a madrugada na verdade, isso aqui se encontrava bugado, né, eu até já tinha preparado aqui uma capa, né, uma capa já reclamando bastante da GT aqui, então desde a madrugada ali, duas da manhã, até agora há pouco, 30 minutos atrás, ainda estava bugado, né, estava com esse problema aqui, de não aparecer os participantes, não aparecer o confronto, o pessoal não ia conseguir fazer a aposta, né, então já estava com essa capa aqui preparada, para desabafar aqui com vocês, né, e soltar a lenha em cima da GT, mas, é, demos sorte aqui, a gente reclamou no Discord, não sei se deu certo lá a reclamação, ou se arrumou de forma automática, né, a gente jamais vai saber o que de fato aconteceu, mas foi solucionado, pelo menos aqui no servidor global, né, lá no servidor europeu, o Fakir ia enfrentar lá o Order 66, e lá no europeu, pessoal, não arrumou, né, deram a vitória para o Fakir, por WO, né, é claro que ele já era, é o franco favorito, mas para vocês verem aqui, é, como as coisas realmente estão muito abandonadas, é, a gente pode falar desde, né, dos eventos do jogo, é, os problemas ali recorrentes, né, os eventos que estão completamente esquecidos, recompensas defasadas que podiam ser atualizadas já faz bastante tempo, né, vontade de selar que não veio nunca mais, é, tem a questão da Arena de Honra que nunca mudaram os volumes, né, então a gente pode ficar aqui, né, duas horas falando sobre problemas do jogo, é, mas aqui a gente percebe que nem o Jamiel, né, que é onde ali as, as grandes contas, os grandes investidores, é, o pessoal ali que de fato ainda sustenta o jogo, né, na forma ali, é, financeira da coisa, né, o pessoal que injeta bastante dinheiro no jogo, e não é pouco não, né, então mesmo para essas pessoas aqui, nesse torneio que já não tem uma recompensa boa, o cara ali ganha um livro azul, e mais ali um título que é temporário, né, então a recompensa já não é boa, é, e ainda por cima, né, o próprio sistema aqui, é, do campeonato do Jamiel, ele é totalmente defasado, né, então mês passado tivemos problemas, esse mês aqui mais uma vez, problemas novamente, né, então fica aqui o meu pequeno desabafo, né, é lamentável que eles não estão, é, dando valor, não ligam para absolutamente ninguém, nem o cara que é free to play, nem o cara que gosta do jogo, nem o cara que gasta pouco, e aparentemente aqui, nem o pessoal que investe aqui ainda milhares e milhares de reais, todo santo mês, para manter a sua conta forte, para manter a sua conta competitiva, né, então está aqui para vocês o nosso resumão, o nosso desabafo com relação ao Jamiel, tá, e agora pessoal, falar aqui sobre o reparo do Albafica, tá, ontem soltei para vocês aqui esse vídeo fazendo a leitura das habilidades, né, mostrando ali as alterações, mostrando um pouco da gameplay também na prática, tá, e aí pessoal, de forma surpreendente, né, e ainda no servidor de teste, a Tencent lá, a time, soltou uma nota, né, de correção, lá no servidor de teste ainda, colocando mudanças, e mudanças muito boas no Albafica de reparo, tá, então eu separei para vocês aqui quais foram essas alterações, né, então está aqui, essas mudanças, esses buffs do Albafica, com data de hoje, por enquanto ainda está no servidor de teste, né, então aqui pessoal, a primeira mudança vai com relação ao seu ataque básico, né, a famosa ali, Rosas Piranhas, tá, a partir de agora pessoal, com esse novo buff aqui, as marcas de peixe, que você só colocava ali, quando lançaram ontem, depois de você ativar a skill do reparo, né, que era a segunda skill, a partir de agora você não precisa mais usar essa skill de forma antecipada, para o seu ataque básico, já começar a colocar essas marcas de peixes, né, isso é muito bom, porque você não é obrigado a usar a skill no momento que você não quer, né, essas marcas já vão se acumulando, isso vai ter uma sinergia muito boa com os outros aliados seus que trabalham com sangramento, né, então desde o começo da partida, o ataque básico do Albafica já está alterado, já tem essa nova marca de peixe, né, e você vai aplicando essas marcas ali, e toda vez que você conseguir colocar duas marcas de peixe, você vai lá e automaticamente vai estourar essas marcas, e detonar todos os stacks ali, todos os acúmulos de sangramento, que aquele alvo seu ali do adversário tiver em campo, né, então isso aqui é muito, mas muito legal, isso aqui é muito, muito roubado, então arrumaram aqui o ataque básico, e deixaram ele sensacional, agora, com as mudanças do reparo do Albafica, tá, e as outras três mudanças, então mudaram bastante coisa aqui, essas outras três mudanças vão ser com relação ali à skill do reparo, né, que é a segunda skill, e também a Rosa Sangrenta, que é a passiva, tá, a partir de agora, pessoal, se você resolver usar de forma antecipada essa skill de forma ativa, né, você não perde mais a sua segunda vida, tá, então ontem, quando a gente mostrou no vídeo para vocês, se você optasse por usar antes, você teria que sacrificar aquela segunda vida do Albafica, né, e aí o pessoal não gostou, falou, ué, chegou um reparo que eu vou ter que usar uma coisa e abrir mão de outra, não faz sentido, né, parece que é uma melhoria, mas na verdade estão piorando o personagem, tá, então isso foi corrigido, a partir de agora você pode, a qualquer momento, usar a última skill de forma antecipada, de forma manual, né, e aí, depois que o Albafica ali perder a sua vida, ele vai ter ainda ali aquela passiva com a sua segunda vida, para ter um pouco mais de sobrevivência, tá, então isso aqui já é muito, mas já é muito legal, tá, a segunda mudança é com relação ao HP que você perde quando você ativa essa skill ali de forma antecipada, tá, ontem estava perdendo 50% do seu HP máximo, agora reduziram pela metade, você vai perder apenas 25% da sua vida máxima, então realmente isso aqui é muito legal, porque você usa a skill ali, sem muito medo, né, vai perder pouca vida, só que vai causar bastante dano, aí vai ter roubo de vida, e você praticamente não vai ter nenhum ali prejuízo, né, a sua vida vai ficar ali intacta, talvez até fique com a vida cheia de tanto roubo de vida, de tanto dano que ele vai causar, tá, então aqui é a segunda mudança, também nessa passiva, tá, e aqui, por último, mas não menos importante, quando você ativar também essa rosa sangrenta, né, pode ser de forma antecipada, ou também de forma natural, de forma passiva, tá, a partir de agora, quando isso acontecer, o Albafka vai receber 25% de resistência a dano físico, resistência a dano cósmico, e esse buff aqui, essa resistência, ela dura por uma rodada, tá, então tá aí pra vocês, quatro ajustes muito, mas muito legais no Albafka, né, agora sim, sem dúvida nenhuma, ficou um reparo de respeito, né, então tá aí pra vocês, as novidades aí, inéditas, quentinhas, com relação às mudanças do Albafka, lá no servidor de teste, tá, na semana que vem, quarta-feira, já vai chegar, vai ficar disponível, lá no Sagrados da China, assim que chegar, a gente corre lá na conta do Clever, né, já testa pra vocês, e traz um material prático aqui, aqui no canal do YouTube, tá, pessoal, é mais ou menos isso, né, bora pra cima aí, na final do Jamiel, vai ser difícil, mas não é impossível, né, a gente tá muito bem, é, a vibe das lives ali, é, a torcida da galera tá, simplesmente, fenomenal, né, não dá nem pra descrever, ali, as emoções que a gente tá tendo, é nessas de umas duas semanas, né, então muito obrigado aí, pelo apoio, pela moral de vocês, né, se quiser apostar, vai no Evil Goku, ele é muito mais forte do que a gente, mas, a gente vai tentar, dar o nosso melhor aí, sem dúvida nenhuma, tá, não se esqueçam, a live começa às 10 horas da noite, né, e o link da live aqui, tá sempre na descrição, de todos os vídeos, tá, pessoal, um beijo pra vocês, um abraço, tamo junto, e fui!